Corpo de Bombeiros que resgatou vítimas de tombamento de ônibus na GO-118 em Teresina de Goiás, na região nordeste do estado. Segundo os militares, o veículo saiu de Brasília em direção ao Tocantins e teria tombado após sair da pista. Seis vítimas foram identificadas, sendo que várias tiveram escoriações e uma ficou presa às ferragens. Elas foram encaminhadas à unidade de saúde Teresina de Goiás e não tiveram o estado de saúde divulgado. As causas do acidente serão investigadas mais uma vez. A gente reforça todo o cuidado, gente, neste feriadão. Muita cautela e, acima de tudo, prudência.